Entendeu? Fiquei cansada desse vai e vem Aí eu peguei e falei assim Tá bom, você quer acabar tudo, acaba aqui agora, então Amiga, você tá bem? Pode continuar Não, tô bem, amiga, pode falar Ele é tão franguinho que ele visualizou e não respondeu Amiga, ai meu Deus, Pedrinho, ajuda ela Voadora, Pedrinho, sério Ela não tava melhorando Você tá bem, amiga? Agora ela tá melhor Gasguei com a minha própria saliva Me perdoa, é claro Eu te amo, eu te amo Filho, o almoço já tá pronto Filho, você não O que que você tá me escondendo? Eu só tava brincando de Frozen, ó Vai logo que nem banho você tomou, pé de barro Agora eu preciso ir Caraca, amigo, eu não aguento mais, sério Não vejo a hora de fazer 18 anos, você vai ver Quando eu fazer 18 anos eu vou sumir Eles nunca mais vão me ver, nunca mais, cara Eu aguento mais Eles vão se arrepender Não adianta ficar ligando, mandando mensagem Nunca mais vão me ver Eles vão ver, cara, eu odeio eles Você vai ver, você vai ver Você é louco, meu Sabe, eu me sinto feia Eu sou muito... Eu sou horrorosa Escuta Olha no meu olho Olha aqui dentro Fala comigo Eu sou gostosa Eu não consigo Repete comigo Tá bom Isso, agora fala Eu sou maravilhosa Eu sou maravilhosa Agora do início Eu sou gostosa Eu sou gostosa Eu sou maravilhosa Eu sou maravilhosa Deixa eu ver foto desse moleque Deixa eu ver foto Nossa Você tá namorando um hétero top? Ah, meu bem O que você esperava, mulher? E eu voltei com ele, né? Mas ele falou que ia mudar, sabe? O que foi? O que você tá esperando? É que eu me emocionei assim Você é muito burra Ele me fez o jantar A luz de vela, sabe? Me comprou bombom Fez um jantar lindo Mas aí no outro dia Eu peguei ele com a minha amiga O que foi? Acho que você tá dando risada, querida Desculpa, desculpa Você sabe que hoje é dia do trouxa, né? É meio irônico, sabe? Vamos tirar uma foto Pra eu postar? Hoje nós vamos aprender Sobre o verbo to be Gabriel, gostei da caixinha de som Pra gente escutar o CD? Hoje nós vamos estudar Fazer uma revisão Sobre o verbo to be Hoje nós vamos fazer Uma revisão Sobre o verbo to be Pra dar início a nova matéria, tá? Que merda, mano? Fica me achando as minhas coisas Cadê? Que ódio, velho Mãe, cadê meu carregador? Já olho na sua mochila, criança? Não tá na minha mochila Tá, sim, eu sei Olha na sua mochila Certo? Tô falando que não tá Que foi a Gabriela? Mentira, mãe Não fui eu E aí, filha Achou? Achou o carregador? Não Não achei Tava nas coisas da Gabriela Eu falei? Filha Você já fez o que eu pedi? Acabei de acabar, mãe Amiga, amiga Corre devagar Ô, louco, Raíssa Dá um pouquinho Ah não, Gabriel Tem muito pouco, ó Muito pouquinho Amiga, vamos Calma aí que a Índia vai Deixa só esfrear um pouquinho Amiga, nem te conto O quê? Sabe, Carol? Sei Então, eu ouvi falar Nossa, que frio, né? Mano, tá muito frio Que frio dos infernos Carol Fala Você vai ser noção de casa? Claro, né? Posso copiar? Copia, só não faz igual Não, amiga Aí eu peguei e falei assim O meu pai Posso atender? Posso atender? Oi, pai Amiga, eu vou ter que ir embora Ah não Fica, vai Bom dia, casal Estão aproveitando a viagem? Bom dia Sim, sim Fico tão feliz Ó, o cardápio de café da manhã Pode escolher tudo que tá aqui, tá bom? Vou ficar aqui esperando Aeromoça Aeromoça Oi, aqui só tem uma opção Deixa eu dar uma olhadinha rapidinho Tá, você foi equivocada, moça É o seguinte Aqui tem a opção de água de banheiro Ou água de esgoto É duas opções Não é só uma Nossa, mas que pobreza Só tem água Amor, amor Mas você tá na classe baixa Classe de pobre Classe fodida O que que você tá fazendo? Eu tô comendo Eu tô comendo Mas é a comida dos passageiros Cadê meu bão com salsicha? Eu tô com fome Cadê meu café com leite? Eu quero minha água Eu tô com fome Eu tô Indo para Paris Moça, licença Moça, desculpa atrapalhar Oi, moça, desculpa Nossa, você é apaixonada pela sua profissão Eu amo o meu trabalho É maravilhoso É muito bom Viajar de graça Quer dizer, é muito bom Muito bom É que a minha filha Ela quer trabalhar assim também Que legal Nossa, que bonitinha a sua filha Você pode falar pra ela Por que que você escolheu Essa profissão maravilhosa? É bem simples Na verdade Eu falei assim Eu quero viajar de graça Ah, era o moça Loira do banheiro Vai, loira burra Isabela Olivia Palito Cala a boca, ô Megamente Poco de bosta Eu, hein Que é uma Colgate Um Listerine Já chega Isabela, pra fora Pra fora Eu vi Foi ele Fora da minha sala Isabela, eu vou chamar o inspetor Vou chamar sua mãe Melhor ainda Te bente, te curo com a bosta do bú Já era, professora O mundo vai dar voltas, tá? Deus tá vendo Tchau